O amor não é aplicativo para baixar, amar não é criar emojis, o amor precisa de letrezão, é emoção, coração da virtualidade, não tem sangue circulando, é apenas um efeito gráfico fofo. Quando fica intoxicada pelos mofos da vida digital, procura aquela velha caixa onde moram nossos velhos bilhetinhos que têm datas, locais e nossas tortas grafias apaixonadas. Nada dentro desses armazenadores de gigabytes é de fato uma memória real, real mesmo é o guardanapo que guardamos daquele jantar romântico naquela cidade de verdade, um guardanapo desprovido da vaidade dos guardanapos de linho, toda amassadinha e rasgada, mas que tem uma digital com a marca da tua boca, uma mancha de vinho tinto e palavras tingidas por nossas mãos, realidade com volume e substância.